Se essa resposta não é uma resposta baseada na liberdade, na autêntica liberdade, aquele filho mais jovem, aquele filho menor, vocês sabem, quando nós somos muito jovens, nós temos muitas ilusões acerca da vida, nós queremos muito descobrir a vida, nós queremos instantaneamente conhecer a vida, é normal que todo jovem queira viver e desfrutar tudo aquilo que a vida oferece, mas há perigos nessa descoberta e os pais que amam seus filhos sabem que não podem proteger-os sempre, mas ele fará todo o possível, para que o filho aprenda sem muita dor, aquilo que só a vida é capaz de, nós como pais, não conseguimos proteger totalmente os nossos filhos, e chegou para seu pai pedindo a herança, isto é ofensivo, isto é ofensivo, porque a herança se reparte depois da morte do pai, porque a herança se reparte depois da morte do papá, um filho chegar para o seu pai vivo, um filho acercar-se a seu papá vivo, e pedir uma herança, é como se ele quisesse dizer, é como se ele digera, papai pode morrer, o que importa não é você, é o que você vai deixar para ali, é o que tu me vai deixar a mim, sua vida não é importante, você deu o que tinha de dar, tu já disse o que podia dar, eu quero o que você vai me dar, eu quero o que tu me vai deixar, e o pai sofrido, nós imaginamos que ele dialogou com o filho, imaginamos que ele dialogou com o filho, o pai deu a parte da herança, o pai sabia que ele iria quebrar a cara, o pai sabia que ele saibia muito mal desta situação, mas o pai sabia que ele precisava daquela experiência, para que ele amadurecesse como homem, para que amadurecera como um homem, e aquele jovem com um bolso cheio de dinheiro, e aquele jovem com um bolso cheio de dinheiro, saiu para viver entre aspas, saiu para viver entre comillas, achando que por ter dinheiro, pensando que por ter plata, por ter uma boa história familiar, por ter juventude, por ter espírito aventureiro, ele iria se dar bem na vida, que ele não precisava mais do conselho do seu velho pai, ele já conseguia cuidar bem de si mesmo, que já podia cuidar e ser bem assim mesmo, porém com o tempo ele foi descobrir, que com o tempo ele começou a descobrir, que ter dinheiro, que ter juventude, que ter juventude, que ter mulheres, que poder comprar o prazer, que poder comprar o prazer, que ter amigos de ocasião, que ter amigos de ocasião, que só eram amigos por causa do dinheiro, que só eram amigos por causa do dinheiro, isso não era capaz de sustentar a vida, mesmo tendo uma boa história familiar como ele tinha, tudo acabou, acabou o dinheiro, ele queria comer a comida dos porcos, ele queria comer a comida dos percos, a comer carne de porco é para o judeu uma grande ofensa, para o judio comer carne de cedas é uma grande ofensa, porque na percepção da fé judaica, o porco é um animal impuro, que não se pode comer carne, as escrituras mostram esse detalhe, para que nós tivéssemos conhecimento, para que tivéssemos conhecimento, do nível de desespero, e de solidão, que aquele jovem estava enfrentado, ele chegou ao fundo do poço, não sabia mais para onde ir, não sabia aonde ir, mas atenção, ele se lembrou que teria um pai, ele se acordou que teria um padre, ele se lembrou que tem uma casa, se acordou que tem uma casa, ele se lembrou que tem uma mãe, se acordou que tem uma mamãe, que tem uma cama quente que o acorde, ele teve uma experiência com sua própria fraqueza, quando a Bíblia diz, e o jovem caindo em si, ele teve uma experiência de contato com sua própria miséria, com sua humanidade ferida pelo pecado, que talvez não houvesse mais chance para ele, mas ele se lembrou que ele tinha um pai, e disse para si mesmo, nem na casa dos meus pais, os empregados passam fome, eles são bem alimentados, e eu aqui passando fome, já sei, vou voltar para a casa do meu pai, vou ir para o meu pai, em um momento algum filho duvidou que o pai iria apoiar, em nenhum momento, o filho conseguiu a curva de seu pai, o filho sabia que havia errado, o filho reconhecia seu erro, mas o filho sabia que era amado, é importante guardar isto, o filho sabia que havia errado, mas o filho sabia que era amado, e ele preparou o que dizer para seu pai, Pai, peguei contra o céu e contra ti Já não sou digno de ser tratado como filho Trata-me como um dos seus servidores E ele foi de encontro ao seu pai E a Bíblia diz de forma muito linda Que ele ainda estava longe E o pai o viu E as Sagradas Escrituras tocam até os sentimentos do pai E as Sagradas Escrituras tocam os sentimentos do pai O que diz? O pai encheu-se de compaixão O pai se encheu de compaixão Você imagina, você é pai Seu filho quis a sua morte Seu filho foi embora Nunca deu notícias Acabou com tudo o que você conquistou com muito esforço Você deu conselhos para ele não ir E ele foi Talvez um pai não amoroso Dicesse quando o filho chegasse Eu não lhe disse? Eu lhe avisei? Te lhe avisei Você vai pagar as consequências do seu erro Porque nossas escolhas têm consequências Você vai pagar o que você fez Você vai trabalhar muito para pagar o que você gastou Vá para o seu quarto Mas não O pai do filho pródigo Encheu-se de compaixão Correu Correu Quem deveria correr o filho? Quem deveria correr era o filho Porque o filho estava errado Porque o filho se havia equivocado Seria digno que o pai ficar aguardando pelo menos o filho chegar Seria digno que o pai não aguardara chegar Seria socialmente aceitável o pai ficar esperando Seria socialmente aceitável que o pai estivesse esperando Não seria humilhante para o pai ficar esperando Não seria uma humilhação Que ele se quedara esperando Mas o pai ouviu Correu ao seu encontro Lançou-se-lhe ao pescoço Eu imagino que o filho seja um filho pródigo E tenha sido um rapaz muito alto Os filhos são sempre mais altos do que os pais Se o pai se pendurou no pescoço do filho Eu pressuponho que o pai não fosse muito alto Ele se pendurou no pescoço do filho Você imagina o filho segurando o pai E o filho chorando E o filho chorando E dizendo Não, eu não mereço Quando ele conseguiu colocar o pai no chão O pai, eu não sou digno Eu peguei contra o céu e contra ti Mas o pai não ouviu A Bíblia diz que o pai não respondeu Pelo contrário O pai fez festa Chamou os servos na fazenda E pediu que se preparasse uma bela comida E pediu que se preparasse uma bela comida Porque o filho dele havia voltado E o seu filho havia voltado Eu imagino o pai Com a mão no ombro do filho E o filho dizendo Pai, bem que o senhor disse E o senhor não sabe o que eu passei E o pai dizia E o pai dizia Meu filho, não se preocupe Você voltou para casa Você está em casa Você voltou ao lugar de onde você nunca deveria ter A sua cama continua como você diz Você está em casa Tu estás em tua casa É assim que Deus faz com isso Todos nós somos um povo filho pródigo Mesmo nós de igreja Muitas vezes nós da igreja achamos que não somos filhos pródigos Porque achamos que vivemos uma vida correta dentro da igreja Mas eu posso estar dentro da igreja Mas o meu coração é um coração de filho pródigo Eu posso estar fisicamente dentro da igreja Mas o meu coração não está em Deus Está na minha vida Na minha herança E outras coisas que me atraem É assim que Deus faz com nós Ele não pergunta nem onde nós andamos Ele não joga em nossa cara os nossos pecados Ele não esfrega o nosso rosto na lama Ele não joga na nossa cara as vezes que ele disse que nós íamos errar Ele simplesmente nos acolhe Simplesmente nos acolhe Mal cheirosos Olhando mal Sujos Feridos Porque quem ama Acolhe o outro Do jeito que ele está É assim que Deus nos ama Então não basta a gente dizer que tem fé Então não basta a gente dizer que tem fé Nós temos fé neste Deus revelado por Jesus Cristo Temos fé neste Deus revelado por Jesus Cristo Este Deus de bondade Que nos ama e nos acolhe E que está sempre do nosso lado Mesmo quando nós achamos que ele não está Um Deus de bondade Que não nos julga pela nossa aparência Que não nos julga a partir dos nossos defeitos Que nos julga por nossos defeitos Veja Se até humanamente falando Nós somos capazes de amar assim Somos capazes de amar assim Com os limites de um amor humano Com os limites de um amor humano Você imagina o amor de Deus De alguém que nos conhece profundamente De alguém que nos conhece profundamente Que conhece as nossas intenções mais profundas Que conhece as nossas intenções mais profundas E eu vou terminar contando uma rápida história De um veterano de guerra americano De um veterano de guerra gringo norte-americano Que foi para a guerra do Vietnã Que foi ao Vietnã Ele foi ferido Ele foi ferido nesta guerra E perdeu a razão Perdeu a memória Perdeu a memória E ficou perdido durante muito tempo E por muito tempo estuvo perdido Nos lugares do Vietnã Em os povos de Vietnã As pessoas o chamavam de louco As pessoas o chamavam de louco E as pessoas davam a ele comida E as pessoas davam comida E ele era dado pelo exército americano E o exército americano pensava Que ele estava desaparecido ou morto Que ele estava desaparecido ou morto Mas como que por um milagre Por um milagro Pouco a pouco a memória dele foi voltando De a pouco Ele voltou a memória E ele começou a tomar consciência De quem ele era E começou a ter consciência De quem era ele E ele se lembrou Que ele tinha uma esposa E que tinha filhos E que tinha filhos Lembrou do nome dele Se acordou seu nome Lembrou da história dele Se acordou sua história Mas já fazia alguns anos Que ele havia ficado perdido E ele não sabia como fazer Para voltar Ele conseguiu retornar Para os Estados Unidos Mas ele fez um pedido Ao seu superior Que a família dele Não soubesse que ele estava vivo Porque ele amava muito Su esposa Mas tinha receio Que de alguma forma Ela tivesse refeito A vida dela Mas tinha medo Que ele houvesse Recomendado sua vida Com outra pessoa E ele não queria Atrapalhar isso Até porque ele estava ferido Incluso porque ele estava herido Que havia perdido uma perna E quem quer que o acolhesse Teria que amá-lo muito Porque ele precisava ser cuidado Porque ele precisava ser cuidado Quando ele chegou Nos Estados Unidos Quando chegou A Estados Unidos Tomou contato Com sua esposa Tomou contato Com sua esposa Telefonou para ela La chamou E pediu Da parte dela Descrição E lhe disse Quem está falando aqui Não sou eu Não lembro o nome Do rapaz E contou para sua esposa Toda a sua história E lhe contou A sua senhora Toda a sua história Eu não sei Se você refez A sua vida ou não E lhe disse Eu não sei Se tu empezaste A tua vida Com outra pessoa Eu sei que Aí contou Que havia perdido A memória E que se ela O tinha como morto Seria compreensível Ela ter casado novamente Era compreensível Que se houvesse Casado novamente Mas ele queria Deixar claro para ela Que ele a amava Que ele a amava E que por amor a ela Não iria mais voltar E que por amor a ela Não regressaria mais Se ela tivesse Refeito a vida dela Com outra pessoa E ele disse Para ela no telefone Não lhe dê a resposta Agora Eu quero que você Pense sobre isso Não diga para Os nossos filhos Agora eu quero Lhe pedir um favor Ainda tem em frente A nossa casa Aquela árvore Delante de nossa casa Todavia está O árvore Havia um árvore Delante de sua casa E no dia tal Ele marcou a data E no dia Em um dia Qualquer Donde ele marcou A fecha Passar em frente A nossa casa Eu passaria Delante de nossa casa E se você quer Que eu volte E se tu quer Que eu regresse Para que você Nem me veja Para que tu não me vejas Ou se você Não quiser Que eu não volte Ou se tu quer Que eu não regresse Façamos o seguinte Se no dia tal Se em tal dia Na hora tal A tal hora Eu passei Em frente A nossa casa E a árvore Que fica em frente A nossa casa E a árvore Que está Delante de nossa casa Estivesse Nenhuma bandeira Nela Lá nos galhos Eu entender O que você Está me dizendo E se você Quiser Que eu volte E se você Percebe Que há clima Para o meu retorno Coloca Uma bandeira Branca Pequena No galho E eu entender Que é um sinal Para eu entrar em casa E no dia Marcado Ele voltou Para a sua casa E no dia Que ele Coordenou Com a sua senhora Regressou Esta história Verídica Não é Esta história Verídica Não é O que acontece Ele Perou um taxi Quando estava Chegando perto Da sua casa Que ele sabia Que pelo ángulo Já não iria Para ver a árvore E na casa Ele fechou Seus olhos E disse Para o motorista Amigo O senhor Continua Em frente O senhor Está vendo E foi dando Marcos Para o motorista Se situar Se situar Você está vendo Uma árvore Em frente A uma casa Um pinheiro Isso de olhos fechados E o motorista Dirigindo o carro Disse Sim estou vendo E ele disse Você está vendo Alguma bandeira Branca Na árvore E o motorista Diz E o chofer Diz Branca Não E ficou calado E ele ainda De alguns fechados Imaginou O que eu temia Aconteceu Mas o motorista Diz Mas espera aí Não tem bandeira Branca Mas tem bandeiras Tem bandeiras Vermelhas Amarelas Azuis A árvore Está tomada De bandeiras De todas as cores E chegando Mais perto Da casa Havia uma imensa Bandeira Branca No portão Da casa E ele entendeu Que a sua mulher O acolhia Que sua Senhor O amor É assim Que Deus faz Conos A gente tem Dúvidas Se nós somos Capazes De ser acolhidos Por Deus Porque nós Somos Muito Pecadores E as vezes Dizemos Senhor Se eu voltar Tu me Acolhes De novo E aí E a história E a história Do filho Pródigo E essa história Verídica Deste homem Transmite Para nós O que acontece Não importa O que você Se está Se está solto Ou cego De um olho Não importa O árvore De misericórdia De Deus Está repleto De lanchos De todas as cores Para acolher A todo aquele Que quer voltar E se tu queres Voltar Aquele Meu irmão As portas Estão abertas No fundo Todos nós Somos filhos Pródigos E talvez No fundo Também Somos Como que Soldados Feridos Pela Batalha Em certa Ocasione Eu li uma frase Que me chocou Muito Essa frase Não pode ser Entendida De forma Geral Porque Sabemos Que há excepções Mas certa Ocasione Eu li uma frase Que me chocou Que dizia Que A igreja É o único Exército Do mundo Que Abandona Os seus Soldados Feridos Volto A dizer Esta frase Não pode ser Entendida De forma Geral Mas Muitas vezes Entre nós Que temos Um comportamento E amoral Como um valor Tornar A medida Do nosso Relacionamento Com os irmãos E muitas vezes Deixamos de ser Reflexos Desse amor Misericordioso Para acolher Os filhos Que estão No nosso Exército Para acolher Os filhos Que estão Em nosso Exército Nós Que somos Da igreja Muitas Vezes Somos Filhos E Às vezes Esquecidos Mas Deus Nunca Esquecerá De nós Porque Ele nos Ama E porque Somos Seus Filhos Esse é o segredo Da fé Não importa O que Acontecer Eu tenho Uma casa Para Voltar Eu tenho Uma casa Donde Regressar Eu tenho Um pai Para me acolher Eu tenho Um padre Para acolher Não importa O que você Tenha feito Não importa O que Tu A deseja O pai Me acolhe O padre Me acolhe Nós vamos Pedir O Santíssimo Sacramento Sim Para fazer Um momento De oração Vamos Fazer Um momento De oração Vamos Baixar Nossa Cabeza Vamos Baixar Um momento De oração Me Se invita Deba Fima Um Poquita Podemos Ficar De pé Podemos Poder Andar De 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 Obrigado.